E olha quem tá de vó. Fala rapaziada, como que vocês estão hoje, velho? Bom, recentemente eu montei esse setup aqui, que inclusive eu acho que eu não mostrei até agora em vídeo longo, né? Só saiu no vídeo curto aqui no YouTube Shorts. E é um setup focado nesse notebook aqui, que é um Lenovo Gaming 3i, que já tem alguns vídeos no canal e vai sair mais. Porém, não podemos nos esquecer da origem, que no início do canal eu estava editando com esse notebook aqui, que no caso é um Lenovo IdeaPad 3i, sem o game. Os vídeos sobre esse notebook deram um bom engajamento, até porque o pessoal se interessa bastante pelo fator custo-benefício. Tem bastante gente que procura um notebook ali numa faixa de preço ok, pra poder usar no dia a dia. E não necessariamente um notebook gamer, que é bem mais caro e também é bem mais potente. E pra quem não tá ligado, quando eu peguei esse notebook, eu fiz diversos vídeos sobre ele, tanto de review, tanto de teste em emuladores, em jogos. Vai aparecer a playlist dele aí no final do vídeo e também no izinho aqui no canto. Mas hoje, como forma de despedida, porque tecnicamente eu acredito que esse seja o último vídeo que eu vou gravar sobre esse notebook, porque agora o foco vai ser sempre esse daqui. Eu vou falar o que eu achei dele depois de meses de uso. Basicamente, eu fiquei utilizando ele aí por uns seis meses. Então, deu bastante tempo pra eu poder opinar aqui agora sobre o que eu achei que são os pontos positivos e negativos dele. Vai ser basicamente uma review 2.0, mas dessa vez, depois de bastante tempo utilizando. Atualmente, agora esse notebook é do meu irmão, mas eu catei ele aqui pra poder falar com ele em mão. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre a construção, que isso é um ponto que eu gostei bastante, tanto na época e continuo batendo na mesma tecla aqui. Eu achei esse notebook bem bonito e também ele é bem fininho. E eu acho que ele é uma ótima opção pra quem tá estudando, porque ele é leve e fino, dá pra você levar pra todo o campo aí. Porém, uma coisa que não é tão bom assim pra quem estuda é a bateria. Não que a bateria dele seja horrível, mas é que bateria de notebook geralmente não é muito boa. E no caso desse daqui, você vai conseguir utilizar ele por umas 4 horas em uso moderado. Se você jogar, então, vai durar bem menos. Então, ele não é um notebook que é pra você usar aí o tempo inteiro, principalmente pra tarefas muito pesadas. Nesse caso, você vai ter que ficar carregando a fonte dele pra lá e pra cá. O que eu acho que é bom dessa fonte é justamente que ela é só esse quadradinho aqui e o resto é só fio. Diferente dos outros notebooks que geralmente tem uma fonte aqui no meio, um quadrado aqui no meio. Ela parece mais um carregador de celular, o que facilita um pouco de você poder transportar ela pra lá e pra cá junto com o notebook, que é algo que talvez você precise se for usar ele pra uma tarefa ali mais intensa. Ah, e como eu sei que alguém vai perguntar, não, não tem problema você utilizar um notebook ligado direto na tomada. Na verdade, isso é até melhor pra vida útil da bateria, porque digamos que a bateria funciona em ciclos e quando ela tá na tomada, ela não tá gastando esse ciclo. Bateria de notebook não vicia, então pode usar ele na tomada suave aí, que não tem problema. Porém, pra você usar ele de forma leve, tipo, principalmente pra estudo, estudo geralmente não gasta tanta bateria assim. Além do ponto de que você não vai usar ele o tempo inteiro. Você vai botar ele na mochila, vai tirar, vai usar um pouco, depois guardar e ficar pra lá e pra cá assim. Então eu não acho que vai ser um ponto que vai te afetar tanto. E apesar dele não ser de metal, ele tem sim um bom acabamento, o plástico é bem rígido e tudo mais. E principalmente as teclas dele são muito confortáveis, que pra quem digita muito, que no caso de estudo é o que acontece, é muito confortável, mano. As teclas da Lenovo, o teclado da Lenovo em geral, geralmente é muito bom. E o trackpad também é bem confortável. Ele não é tão grande assim, principalmente depois que eu peguei esse daqui, que o trackpad dele é bem maiorzinho. Mas o deslize desse trackpad é muito bom, mano. Que inclusive eu considero melhor do que aquele dali. É bem confortável aqui pra você ficar mexendo pra lá e pra cá. Quanto à entrada, já falei um milhão de vezes, mas vamos repetir aqui, ó. Ele tem um USB, uma entrada de cartão SD, que inclusive aquele dali não tem entrada de cartão SD e é bem útil. Então é uma vantagem ter essa entrada aqui. Aqui tem um microfonezinho e também é o LED que indica quando ele tá ligado, que é o mesmo LED daqui de cima. Já aqui do outro lado a gente tem uma entrada de energia, outro USB, um HDMI, um USB-C e um P2. Eu gosto bastante dessa entrada USB-C aqui, por causa que geralmente quem tem fone de ouvido aí que é USB-C, porque tem muitos celulares que não tem entrada P2 hoje em dia, vai poder usar aqui. E também, se tiver um fone P2, vai poder usar aqui normalmente. Ele tem as duas funções aí. Além do HDMI, que é bom pra você colocar, por exemplo, num data show aí, num retroprojetor, ou até mesmo numa televisão ou num monitor, quando você quiser sentar aí um lugar, assim, tipo o seu setup, montar um seu setup. Sobre a tela dele, como eu disse no review, é um ponto fraco também. Não gostei tanto dessa tela aqui, principalmente porque ela é meio lavada. Mas em relação à resolução, assim, ela é bem bonita. Principalmente porque notebooks dessa faixa de preço aí, de R$2.000, tem muitos com tela 720p, que é basicamente o HD padrão. Enquanto esse daqui é 1080p, que é o Full HD. Então, quanto à resolução, ó, quando você olha bem de pertinho, as imagens ficam bem bonitas. O único problema que eu vejo é realmente em relação às cores, né? Ele não tem cores tão fortes. Aqui, coloquei uma imagem pra ficar bem evidente quanto às cores dele. Olhando assim, o vídeo parece bem de boa. Mas eu vou botar aqui comparado ao meu notebook principal agora, pra vocês terem uma base de comparação. Olhando assim, acho que dá pra ter um pouco de noção de que a imagem aqui tá bem mais com contraste, né? Tá bem mais bonita, as cores mais saltadas. Apesar de que no vídeo ainda dá uma enganada boa, mas olhando pessoalmente, cara, é bem discrepante, tá ligado? A imagem dali, como aqui é um monitor IPS, aqui é um monitor VA, VA ou TN. Não lembro. Mas é um dos dois. Como eu disse, isso não chega a ser um problema se você não trabalha com imagem e só tá usando a tela ali normalmente no dia a dia. É uma tela bem aceitável, principalmente, como eu disse, por conta da resolução, que é bem boa. Só as cores que eu acho que deixa um pouco a desejar. Interrompendo o vídeo de vocês rapidinho, só pra gente falar um pouco da CaseFan, que é a patrocinadora do vídeo de hoje. A CaseFan é basicamente um site onde você consegue chave de Windows e também chave de outros serviços aí, até jogos, de uma maneira original e barata. Que, inclusive, tem até cupom de desconto pra vocês. Até mesmo o Windows 11 que eu uso nesse computador aqui, que ele veio com o Linux aí e depois eu instalei o Windows, eu peguei aqui na CaseFan. O procedimento é muito simples, no caso, digamos que a gente escolheu aqui o Windows 10 Home. E aqui vai tá 15 DOL, só que aí você pode simplesmente colocar o código que tá aparecendo na tela aqui. E aí você vai ter 50% de desconto, o que é, meu Deus, não descontar. Depois de comprar, eles vão te mandar o link pelo e-mail e você vai colocar aqui no seu PC pra ativar o Windows. Inclusive, no vídeo que eu troco o Windows, ou melhor, o Linux pra Windows aqui, eu ensino lá, eu faço o processo tudo certinho. Então, se você quiser saber, entra lá. Eles também vendem o pacote Office e aqui na descrição tem cupom de desconto pra esse pacote também. O link pra você entrar no site vai tá aqui na descrição. Muito obrigado, CaseFan, por mais um patrocínio e continuemos ouvir. Só dando play aqui pra vocês repararem um pouco o áudio também, ó. Eu gostei bastante do áudio dele, mano, principalmente por conta que é um áudio bem limpo. Geralmente tem um notebook aí que tem um áudio alto, porém o áudio é tudo quebrado. Aqui não, é um áudio bem aceitado. Mas agora vamos a um ponto que eu acho que é muito importante, quer dizer, é com certeza muito importante, que é o desempenho. Esse modelo aqui é o IdeaPad 3i com um Core i3 de 11ª geração. Então ele não é o supra-sumo de potência. Esse processador vai ser o suficiente aí pra você rodar alguns jogos leves e até mesmo um GTA Vzinho ali. Alguns jogos mais atuais, mas por exemplo um Valorant, um Fortnite, que são jogos que não dependem tanto assim de potência. Outra pausa aqui porque sempre tem alguém perguntando sobre os jogos que ele roda. Sim, rapaziada, ele roda The Sims 4, roda FIFA, roda Roblox, roda Minecraft, enfim. Todos esses jogos ele vai rodar full de boa, é claro que não nas suas configurações máximas, mas esse tipo de jogo é bem leve. Aqui a gente só não vai conseguir rodar realmente os jogos que são muito pesados, tipo um Spider-Man, The Last of Us. E o mais pesado que eu já rodei nele foi o GTA V, que depois do upgrade de memória RAM de 4GB pra 12GB, ele rodou bem suado. E inclusive eu recomendo muito fazer esse upgrade porque não é tão cara a memória RAM assim e melhora bastante o desempenho. Inclusive vou deixar na descrição além do link do notebook e o link da memória RAM também pra quem tiver interesse. Mas pra jogar os grandes AAA da atualidade, você não vai conseguir. Vai ser mais pra esses jogos, como eu disse aí, um Valorant, um CSGO, aí tu consegue rodar de boa. E vou repetir novamente o que eu já disse em vídeos anteriores sobre ele. Cara, se atenta quando for comprar a ter um Core i3, não adianta só isso ter um nome Core i3. Também se atenta a geração do processador. Como dá pra ver aqui, esse Core i3, ele tem esse código aqui que começa com 11, que significa que ele é de 11ª geração. Então ele é mais potente do que um Core i3 de geração passada. Então na hora que for comprar, se atenta não só ao número do processador, mas também à geração dele. Porque às vezes eu vejo gente comprando um notebook com um Core i5 de 6ª geração, em vez de um Core i3 de 11ª, porque acha que o i5 vai ser mais potente. Se você quer saber mais sobre a potência dele, eu já fiz dois vídeos aí, só mostrando, só focado em desempenho, né? Que foi basicamente o vídeo sobre os jogos nele, e também sobre os emuladores nele. E na minha opinião, ele entrega sim um desempenho ok, mas se você quiser mais desempenho e não gastar tanto a mais assim, eu recomendo também o IdeaPad com Ryzen 5. E geralmente ele flutua ali entre 2.700 reais, mas entrega um processador, na verdade uma placa de vídeo ali, integrada com o processador, a Vega 7, se eu não me engano. É bem mais potente do que essa placa de vídeo integrada aqui do i3. Mas enfim, eu acho que era basicamente isso, falei bastante sobre esse notebook aqui, acredito que esse seja o último vídeo sobre ele, mas se você quiser aí, deixa comentário, perguntando as suas dúvidas, que eu vou responder todo mundo, eu sempre respondo geral. Link pra comprar esse notebook, vai estar aqui na descrição. Eu também vou deixar o link dele com o Ryzen 5, pra quem quiser um pouco mais de potência, sem gastar tanto assim. Eu acho que era basicamente isso, deixa o like aí embaixo, se inscreve se você gostar de tecnologia, porque geralmente eu sempre trago vídeo sobre notebook, videogame e essas paradas de nerd. Acho que era basicamente isso, até o próximo vídeo, valeu, te falou-se, fui!